Música Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal. E hoje a gente vai conhecer um local muito massa, o Sussuarana Park, que fica na cidade de Paulista, aqui em Pernambuco. Música E a gente começa a nossa aventura daqui de cima do Mirante, que é um lugar que dá uma visão geral, 360 graus, de todo o parque. Aqui em cima tem um catavento, vocês podem ver. E desse lado de cá ficam duas piscinas, que são para adultos, ou melhor, três piscinas. Uma para crianças, outra para criança e adulto, e essa daqui também para criança e adulto. Ali vocês podem ver que tem alguns quiosques, onde as pessoas que vêm para cá podem se aconchegar, colocar seus pertences, comida, entre outras coisas. Desse lado aqui tem um bar, que eu acredito que é daqui do proprietário do parque. Ali daquele lado vocês podem ver que tem duas quadras de areia, né? Tem uma de vôlei e uma de futebol. Mais quiosques por ali. A gente vê uma ponte bem ali, que é para as pessoas atravessarem. Passa um rio aqui no meio, vocês podem ver aí, ó. Tem um rio que corta todo o parque, que deixa ele mais bonito ainda. Daquele lado ali tem mais quiosques. Deixa eu ver. Aqui embaixo do mirante tem uma piscina também. Aí tem aqui esse toldo, né? Acho que se chama assim. É, acho que se chama isso. Para as pessoas tirarem fotos. Ali tem um campo de futebol que ainda está em reforma. Aqui para baixo o quiosque, parquinho de criança. Daquele lado de lá dá para vocês verem que tem mais outras piscinas. Eu acho que mais duas piscinas. Ali é a entrada do parque. Ali ficam os banheiros. E vamos ver o que tem mais por aí. Eu vou mostrar tudo para vocês. Essa aqui é a área que tem mais piscinas. A gente pode ver que tem uma aqui, outra ali. E mais outra ali que é só para crianças com aquele pequeno toboágua. Muito massa essa parte aqui. Eu particularmente gosto muito. Ainda não entrei. Estou terminando só de gravar o vídeo, né? Mostrar tudo no detalhe para vocês. Para poder entrar e me refrescar nesse paraíso. Esse rio aqui, ele cruza todo o parque. Desse lado aqui tem uma pequena caída d'água, corredeira. Onde o pessoal toma banho. Vocês podem ver aí. Para os aventureiros de plantão, é bom também tomar um pouco de cuidado. Porque em algumas piscinas naturais como esta, a profundidade pode chegar até 12 metros e 30. Ou seja, só entre se souber nadar. Para quem gosta de natureza, aqui é uma boa pedida. Porque para todo lado que você olha, tem verde, tem natureza, tem árvores. A temperatura, o clima é muito agradável por conta de todas essas árvores que tem. Está fazendo um sol da bexiga, mas a temperatura está bem amena, bem agradável mesmo. E uma das coisas aqui também que tem me chamado mais a atenção é que eles gostam muito dessa pegada de preservar a natureza. Tem muita flor, muita planta espalhada por aqui. E uma pegada sustentável que também é muito interessante. Eu encontrei várias cadeiras, jarros de planta, ornamentações, todas feitas de pneus reciclados. Esses aqui são os banheiros. Eu utilizei o masculino ainda há pouco. E é até agradável, confesso. Aqui a gente vê duas quadras, como eu falei lá em cima no mirante. Essa daqui é a quadra de vôlei. E essa aqui é a quadra de futebol. São enormes. Muito bom, um espaço muito legal. Para quem gosta de praticar esportes. Viro aqui para o Sussuarana Park, jogar um vôleizinho, bater uma peladinha. É show. Eu como não gosto, ainda me arrisco no vôlei, mas na pelada não. E a gente vai agora conhecer as outras piscinas aqui do Sussuarana Park. E a gente vai fazer as outras piscinas aqui do Sussuarana Park. Para quem tem crianças, tem esse playground aqui, onde as crianças podem ficar se divertindo. Sobre a supervisão dos pais, é claro. Mas também pode ser enquanto os pais se divertem. O Sussuarana Park é um local muito bonito e que precisa ser preservado. Por isso, existem várias placas dizendo para as pessoas não jogarem lixo no chão. E também existem diversos coletores de lixo espalhados por todo o parque, para que as pessoas venham depositar os lixos que elas produzem dentro desses coletores. Como todo mundo sabe, eu só venho com a farofa, né? A gente vem com os faropeiros, meus amigos. Mas para quem vem e não traz comida de casa, a gente tem esse bar aqui. A gente não, né? Aqui no Sussuarana tem esse bar aqui bem legal. E tem que dar gostos, bebidas, comidas, tudo o que você precisar. Pois bem, galera, foi muito bom conhecer aqui o Sussuarana Park. Muito legal o espaço, muito aconchegante. E a natureza foi o que mais me fascinou aqui nesse lugar. Fica aí a sugestão para você quando quiser passar um final de semana divertido. Só vir aqui para o Sussuarana Park. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado. Eu simplesmente vim aqui conhecer e registrei para mostrar aí para vocês. Então, com isso, concluímos mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o like. Se é novo, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma aventura. E é isso. Sim, comenta aqui embaixo também o que você achou. E deixa sugestões para próximos vídeos. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. E até a próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.